Oh, boa noite, boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, a benção meu papai, a benção. O meu coração é o rei da alegria, Alex. Meu nome é Bia Beatriz, eu sou amiga da Ilana e eu tava aqui trocando uma ideia com ela e eu sou muito à procura de alguém que faça um jogo de bojos pra mim. Eu tenho várias perguntas, eu também moro na Austrália, já faz uns 5 anos quase e eu queria saber se tudo bem pra você, se você poderia me dar a honra do seu tempo, do seu trabalho, da sua caridade, de tudo. Eu vou fazer uma conta nesse chance.